Mais uma vez, Pai do Senhor a todos, eu vou entrevistar agora a irmã Mirela Vitória. Ela veio nos visitar nesse congresso, ela é da Mocidade de Lagoa de Itaenga. Mirela, primeiro, nós como jovens cristãos temos o costume já de participar de congressos como esse. E as pessoas de fora podem não entender porque você como jovem está aproveitando sua noite de domingo na igreja. E por que você tomou essa decisão? Eu fui influenciada pela minha família e também pelos meus pastores. Sempre frequentei a igreja, então é uma decisão que partiu inicialmente de mim, mas também eu sofri a influência das pessoas que convivem comigo e me ajudaram nessa escolha tão importante na minha vida. E a noite de hoje, esse último dia de congresso aqui em Limoeiro, como foi a sua experiência? O que você achou desse culto? Eu achei uma bênção, foi uma experiência realmente marcante. E a mensagem tocou e eu vou levar, vou guardar e eu sei que vai me ajudar futuramente na minha vida espiritual e secular também.